Gente, segundo o Léo Dias, Carioca perde quadro na Fazenda, olha só. Record cancela quadro de Carioca em A Fazenda, às vésperas da estreia. Confesso que eu gostava, gente. Eu sou da geração Pânico, né? Não sei se vocês que estão vendo esse vídeo chegaram a assistir o Pânico. Eu sou da geração que curtiu o Pânico. Gosto muito do Carioca, acho que o Carioca é um excelente profissional. E ele fazia parte do humor ali da Fazenda, né? Aquela parte humorística. Não sei quem vai ser colocado no lugar, mas é uma grande perda aí tirar o Carioca, que fazia um grande trabalho aí na Fazenda. Eu dava muita risada, dou muita risada com o Carioca, né? Então acho que é uma grande perda aí pra Fazenda. Esse quadro humorístico que tem o quadro dele de humor aí. Vocês gostavam? Já deixa no comentário se vocês também gostavam. Eu gostava, gente. Ah, falar a verdade, eu curtia pra caramba. Era um dos quadros que eu mais dava risada. Deixa nos comentários a sua opinião aí sobre esse assunto.